E... Fala aí pessoal, Iagozinho de volta aqui na área, depois de muito tempo sim, eu voltei em uma semaninha porque eu estava em semana de provas e eu tive que estudar que nem um condenado mas agora finalmente acabou, se Deus quiser, porque eu não usei ainda exatamente se acabou mas galera, eu tô aqui hoje porque lançou os Bárbaros de Elite essa carta aqui tá dando o que falar a galera tá achando ruim, meio inútil, mas vamos testar ela aqui, eu não testei, eu nem vi vídeo direito de como ela funciona só alguns vídeos que vazaram aí, vamos aqui abrir uns baúzinhos pra ver se a gente ganha lá no baú mesmo mas de qualquer forma nós vamos comprar ela na promoção, beleza? Então já vai deixando like no vídeo porque esse vídeo vai ser insanidade total deixa logo like no começo porque você que é um inscrito foda já vai fuzilar esse likezão, beleza? Então bora lá, Bárbaros de Elite, 100 geminhas, temos 148, nada ruim, temos poucas gemas mas vamos comprar 400 Bárbaros de Elite, meu Deus, é muito Bárbaro, mano, olha isso, não acaba caraca, não acaba, véi, aê, tranquilo como esquilo, moleque vamos vir aqui, olha só que beleza, vamos usá-lo, não, primeiro vamos melhorar aqui ó, gera dois Bárbaros Turbinados, são como Bárbaros Normais, só que mais fortes, melhorados e mais rápidos isso é muito show de bolhas, vamos melhorar ele para o nível 2, vamos melhorar ele para o nível 3, vamos melhorar ele para o nível 4, putz vai até nível 8 eu acho, até nível 8 fácil para o nível 5 porque dinheiro não nos falta e é baratinho, para o nível 6 já tá bastante o nívelzinho dele, tá bacana já, já dá pra dar uma brincadinha, mas não é o suficiente melhorar ele para o nível 7, eu acho que vai acabar no nível 8, exatamente 8 níveis do Bárbaro de Elite, retomamos aí mais ou menos o nível padrão das minhas cartas comuns mais ou menos nada porque as cartas comuns são nível 10, né, 10, 11, mas tudo bem, vamos usar ele aqui, posso substituí-lo por, tô pensando cara, eu acho que vou substituir, puta, custa 6 de elixir mano, cara hein, ah mano, é muito caro cara, vamos substituir, nossa, não, tem que ser do caceta essa carta, não é possível, é muito cara, hum, vamos substituir então pelo tronco, beleza, vamos ver se ela faz o trabalho do tronco e vamos fazer o desafio, o desafio clássico, por que pelo tronco, substituindo meu deck por que? por que o tronco ele sai devastando tudo e esses bárbaros diz o replay que eles são turbinados, então se eles realmente são turbinados eles vão matar aí as coisas que vai estar na frente da minha x-besta, eu já apresentei esse deck no canal, se você não viu, vá nos vídeos e veja, então vamos ver do que que é possível, vamos dar uma boa sorte e um joinha, eu não quero esse mago pra me atrapalhar, eu estou com, vamos esperar ele andar um pouquinho pra frente, porque vai que ele joga mais alguma coisa e bum, já foi-se um maguito, tudo bem, ele lançou a valquíria dele, mas não é problema, eu vou só esperar o mago dele irritar, ah não, ferrou, putz, ferrou muito cara, é, eu vacilei, vacilei, nossa, vacilei, nossa, que nojo, que jogo feio cara, que jogo feio, nossa, que jogo horrível, tudo bem, tudo bem, vamos logo pegar isso aqui, esses goblins lanceiros, pô, foda que quando a gente joga ao vivo a gente faz merda né mano, agora quando a gente joga off a gente manda bem nas partidas, mas tranquilo, bora começar a combar então, o problema é que eu não vou ter elixir o suficiente pra jogar, putz, eu não vou ter elixir o suficiente meu, então vamos colocar a x-besta, eu quero jogar já o bárbaro de elite na frente da x-besta, será que dá? ah, 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 tá, é, deu, foi meio ruim, foi bem meio ruinzinho, bem meio ruinzinho, foi muito ruim, pra ser sincera, foi péssimo, nossa mano, essa primeira partida tá nojentaca meu, mas tudo bem então, então não vamos mais usar a estratégia de jogar o bárbaro de elite na frente das meninas né, das, da menina, da cabana, da cabana não, da x-besta, não vamos usar mais essa estratégia, vamos tentar jogar normal e se der a gente joga o bárbaro de elite, ó, quer ver, tranquilão aqui de boas, eu vou tacar o meu mega servo aqui, vou aproveitar que já vai dar mais ou menos o dobro de elixir, tá, o cara me ferrou, mas tudo bem, a gente taca isso aqui e já taca esses bichão aqui, sabia que ele ia atacar o mago, é óbvio, não é de não se esperar muito, a gente já tanca ali, isso, isso, beleza, deu, deu bom, deu bom, deu, deu bom, deu bom, vamos tacar o bárbaro de elite desse lado porque eu quero ver do que que essa cartazinha é capaz, olha a velocidade dele, mano, é muito rápido, será que leva, nossa, nossa, tá, mais ou menos né, nossa, bem mais ou menos, não é tudo isso não, mas tudo bem, devagar e sempre a gente vai, lá vai ele tacou os negócitos ali, a gente já, opa, essa valquíria foi muito bem jogada, cara, muito bem jogada, a gente já vai levar a torre ali, não levamos, não levamos, tudo bem, ah, ferrou, ferrou, ferrou muito, ferrou muito, isso, beleza, caramba, a gente tem que, nossa, já vou me ferrar, calma, vamos segurar ao máximo, segurar ao máximo isso aqui, vamos tacar esse, ah, já era, já era, já era, moleque, isso já era, enfim, eu vou tentar achar um deck então com bárbaros, bárbaros, que seja efetivo, um deck bom, então bora procurar um deck aí e eu já volto com vocês, tranquilão? Tranquilo, molecada, voltamos aqui, fui no YouTube, dei uma pesquisada aí, deck com bárbaro de elite e peguei o primeiro aí, achei o deck do meu mano, Peixetro, cara, super gente boa galera, não conhece o canal do Peixetro, já vem aqui na descrição que o canal dele tá aqui, o cara joga bem em Clash mesmo, enfim, vamos lá, vamos lá, vamos começar a jogar, que com o deck do Peixetro, moleque, então temos aí bárbaro de elite, torre inferno, choque, temos aí o espírito de gelo, os barrios de goblins que eu não costumo jogar, o corredor, temos também o exército de esqueletos, musqueteiras e a torre inferno e óbvio, os bárbaros de elite, já vamos começar a jogar aí buscando desafio clássico, nós achamos aí um maluco aí, o Lancelote do clã, o Roland, foda-se, enfim, vamos continuar já vamos aqui mandar o nosso clássico joinha e o nosso clássico boa sorte, e pra não ficar enrolando com ele x na mão, vou tacar logo aí o meu espírito de gelo, opa, deu aviso de bateria, mas não vai acabar não, pai, já vamos tacar aqui os goblins atrás da torre dele, pra ele pensar se ele por acaso tacar o choque e não acertar os goli, olha que garota inteligente, rapaz, enfim, a gente taca o corredor, a musqueteira, eu não sei jogar com esse deck, eu não faço a mínima ideia de como jogar com ele, mas se eu não me engano isso deu muito errado, porque era pra pessoal hitar o corredor, mas tá tudo certo, a gente conseguiu arrancar um bom dano, e agora a gente taca a nossa torre inferno pra levar logo aí esse mineiro, se der tudo certo, e também aquele bowler, já tudo bem, muito certo, nossa deu muito certo moleque, tá dando muito certo, até agora né, vamos ver o que que dá mais pra fazer, eu acho que se eu tacar o corredor junto com os bárbaros de guerra aqui, os bárbaros furiosos, esqueci o nome da carta, vai dar uma coisa meio boa, não sei, tem que ver, vamos tacar aqui esses bichos aqui do lado, pro cara pensar se por acaso ele tacar o tronco não acertar, muito bom, tá, tacou o tronco acertou, mas já tirou um pouquinho de vida ali, já vamos aqui com o nosso combat, tacar o corredor, e meu Deus, putz, eu vou me ferrar, eu vou me ferrar se eu não cuidar disso, eu vou me ferrar se eu não cuidar disso, é, já me ferrei, já me fugi, mas não faz mal, caramba gente, já levou uma torre, não faz nada mal, tá muito tranquilo isso, putz mano, tô me fudendo bruto aqui, nossa, tá osso, tá osso, já vamos, caramba, muita calma, muita calma, calma nessa hora, hiagueras, vamos tacar aqui, agosnilo, mano, tem que, já vamos aqui tacar, nossa, mano, a torre inferno carregou muito rápido, isso foi muito bom, isso foi muito bom, já jogamos ali a torre inferno, beleza, vamos esperar pra ver o que vai acontecer, ele já tirou, aí ó, certeza, ele vai tentar pegar as três coroas, mas filhote, eu vou deixar, eu não vou deixar, eu não vou deixar, ele vai querer pegar três coroas, vamos ver se vai conseguir, a gente já vai tacar o nosso barril ali, pra conseguir alguma coisa, e eu não sei como eu vou segurar esse lançador, eu não faço a mínima ideia, mas tá, tá, beleza, a gente vai tacar, ah, beleza, torre inferno, moleque, olha essa torre inferno fritando a cabeça aí, nossa, fritou demais o lançador, a gente já vai tacar os nossos bárbaros de elite aqui, já, eles já fazem uma limpinha ali no cemitério, puta, eu tô me ferrando, nossa, eu vou me ferrar muito, meu, nossa, velho, caraca, eu nem vi, moleque, eu nem vi, eu me ferrei demais, mas tudo bem, tudo tranquilo, pelo menos é um deck que funcionou, eu gostei, a gente tirou muito a vira da torre, não tá dando certo, a gente tá perdendo muito, porque, pô, nunca joguei com esse deck, não tô familiarizado com ele, mas tudo tranquilo, a gente consegue numa boa agora, boa sorte, vamos ver no que vai dar, já vou tacar o espírito de gelo aqui, o corredor e os bárbaros de elite, provavelmente se ele tiver uma bola de fogo, eu me ferro ali, o que não é legal, o que é muito ruim, mas o bárbaro de elite tem bastante dano, se liga, ó, tem bastante dano, mano, segura os bárbaros ali, tranquilo, mais ou menos tranquilo, né, mas, puta, mano, mas tem bastante dano, agora eu me ferrei ali, porque eu taquei tudo, tudo que eu tinha naquela torre ali, mas tudo bem, a gente já consegue dar uma levada, ele tacou a bola de fogo, tranquilo, isso favorece pro nosso combo, se ele não tacar os bárbaros ali em cima do nosso combo de novo, o que vai ser péssimo, vamos tacar o barril de goblin ali no cantinho, pra ver no que vai dar, tá, muito bom, muito bom, esse cara mandou bem, vou esperar um pouquinho os bichinhos andar, e tacar o choque neles, aqui, ó, peito, tá, tranquilo, 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 tá, o que que eu vou fazer agora, eu não faço a mínima ideia, mas a gente tenta, vou tacar o matou inferno aqui, pra caso ele venha com algum combo, esperar subir o meu elixir, e vamos ver no que vai dar, ele já vem com a querida mosqueteira dele, e eu tô querendo ir com os bárbaros e o corredor daquele lado, mas ele vai tacar, obviamente, a não ser que eu faça isso aqui, ó, eu taco isso aqui aqui, isso aqui aqui, e eu precisava de mais elixir pra tacar, aí, ó, ó, ó a merda, ó a merda, eu sabia que, ó, 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 ó a treta, moleque, ela não pegou o range da porra da... tá foda esse deck, mano, tá foda esse deck, tudo bem, ele funciona sim, é, falta de experiência minha mesmo de jogar, que mandei mal pra caramba, mas, mas, tudo, tudo tranquilo, tudo tranquilo, eu vou tentar combar, o que que eu vou tentar combar, nem eu sei que eu vou tentar combar, mas vamos tacar os barrios de goblins ali, ele vai tacar provavelmente a horda de servos em cima do meu barrio de goblins, óbvio, obviamente, mas pelo menos a gente dá um daninho ali, e já vou tacar o choque nessas meninas aqui, a gente já pega o corredor dele, se tudo der certo, e não deu certo não, não deu certo não, mas tudo bem, vamos, vamos, vamos pro nosso combo, eu vou dividir o corredor e os bárbaros pra ver se ele pelo menos consegue, eu consigo fazer alguma coisinha ali, ó lá, mano, é, deu certo, deu certo, velho, tem que aprender a combar com esse deck, até, até aí deu muito certo, isso que eu acabei de fazer, né, porque o resto só deu bosta, mas tudo bem, a gente já vai tacar pra dar uma distraída aqui, não deu muito certo, isso foi muito bosta que eu fiz, pelo real, enfim, galera, não foi dessa vez, eu vou aprender a usar essa carta e tentar, e jogar bem com ela, porque até agora vocês viram que não deu nada certo, 4, 3, 2, 1, acabou o jogo aí, e conseguimos apenas uma coroa em cada negócio, mas vimos que o deck funciona, o deck do Peixeto está muito bom, imagino que no vídeo dele, ele tenha, por exemplo, mandado muito melhor do que eu, porque ele já conhecia o deck, no meu caso, eu não conhecia nada do deck, e vamos abrir esse baú aqui, com nenhuma vitória no desafio clássico, só basta, só basta, só basta, não sei do que eu, ok, mas tudo bem, galera, eu vou aprender a jogar com um deck aí, vou tentar montar o meu próprio deck de bárbaros furiosos, bárbaros de elite, e vamos ver no que dá, e quando eu conseguir fazer isso, eu faço um vídeo, beleza? Então, muito obrigado a todos que vocês assistiram o vídeo, desculpa aí a ausência, cara, eu tava sem medo de prova mesmo, não dava pra gravar vídeo, mas eu vou compensar com um vídeo que vocês gostam, curiosidade, a minha série vai vir com tudo, essa semana ainda vai ter um vídeo de curiosidade, então só espera que vai ser foda, vocês pediram e eu atendi, só esperar, beleza? E Iago falando vazando, se inscreva no canal se você não é inscrito, me siga nas redes sociais para acompanhar todo o meu conteúdo, principalmente no meu Instagram e no meu Snapchat, onde eu posto muitas coisas, beleza? No meu Twitter também, porque dá pra gente trocar uma ideia, tranquilo? Iago falando vazando, um grande abraço, fui! Beijo!